E vamos receber nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, espero que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trova, que eu leve a luz. Oh, Mestre, faz em que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoado que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida entrei. Graças e louvores se veem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Esta música chamada a oração de São Francisco Que está sendo lembrado aqui É uma oração a Ele, a Jesus E eu convido você a rezar agora, a pedir Senhor Fazendo os instrumentos de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a esperança Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Senhor, hoje, ó Mestre Nós queremos pedir a não violência Que todos os seres humanos lembrem Que fomos criados pelo mesmo Deus Criaturas do mesmo Pai Senhor, faze-nos lembrar que somos dotados de consciência Então que a nossa consciência nos leve a sermos ecológicos Porque esta é a nossa casa O mundo é a nossa casa Que respeitemos as plantas Que respeitemos os animais Que protejamos os animais Senhor, que protejamos as crianças Não violência contra os nasciduros Contra as crianças no ventre materno Não violência na primeira infância Não violência na adolescência Não violência na juventude Não violência na idade madura Não violência na velhice Senhor, estamos pertos Das eleições Que não usemos da violência Nestas eleições Que seja um ato de democracia, Senhor Que seja um ato espontâneo De escolha consciente Não violência nas eleições Amém 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 Rezemos um Pai nosso nesta intenção Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Hoje Também é dia dos santos anjos da guarda E todos os que comigo são devotos de São Pio Faz assim esse gesto Cumprimenta teu anjo da guarda Diga Cuida de mim anjo da guarda Proteja-me anjo da guarda Guarde-me anjo da guarda Guarde-me anjo da guarda Você vai falar que coisa infantil que o Senhor fez Quem foi que inventou Que depois de criança perde o anjo da guarda Não Ele nos acompanha até a hora da morte Então o anjo da guarda está aqui Vamos cantar pedindo Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Sempre me guarda Sempre me governa Me ilumina Sempre amém Sempre me rege Sempre me guarda Sempre me governa Me ilumina Sempre me rege Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Sempre amém Colocando os nossos doentes Toca Senhor com Teu amor Em todos os que estão nos hospitais Nas UTIs Nas enfermarias Toca Senhor naqueles que ligaram Mandaram para as fernanas Intensões Aqueles que estão agora Ajoelhados Pedindo as bênçãos e as graças Toca Senhor com Teu amor Aqueles que estão fazendo quimioterapia Radioterapia Pessoas com profunda depressão Senhor Jesus Deus e Rei Que governam Nós Te pedimos mais uma vez Usamos-nos para uma eleição sem violência Senhor nós Te pedimos Neste momento Insistir pela cura do corpo Pela cura da alma Pela cura do corpo E para cura da alma Com Tua bondade Eterno Pai Eu vos ofereço as santas e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Tira todo medo Angústia Angústia E aflição Tira a aflição Senhor Toca nesta alma Toca nesta alma E cura o coração Senhor Por misericórdia e compaixão Para terminar Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com Teu amor Com Teu amor Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Derrubou o Seu lugar Tem a fé por suplemento Os sentidos completar Tem a fé por suplemento Os sentidos completar Ao Eterno Pai cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Resolvemos Na Trindade Eterno Amor Ao Deus Unitrino Temos Alegria Do louvor Ao Deus Unitrino Temos Alegria Do louvor Do céu Nos destes O pão Que cobertou Todo o sabor Oremos Ó Deus Ó Deus Que neste Admirável sacramento Nos deixastes O memorial De Vossa paixão Ajudados Que por tal Veneração Pelos sagrados Mistérios Do vosso corpo Do vosso sangue Experimentemos Experimentemos Sempre em nós A sua eficácia Redentora Por Cristo Senhor Nosso Amém E hoje Pedindo esta paz Por intercessão De São Francisco E se alguém Está vivendo Em um ambiente De briga Discórdia Traga Esse ambiente Peça Jesus Paz Se você está Vivendo Isso na família Paz Na minha família Paz No meu trabalho Santo anjo Da guarda Protegei-nos Santo anjo Da guarda Guardai-nos Santo anjo Da guarda Guiai-nos Até Jesus Cristo E que esta bênção Seja para o Brasil Para todos os eleitores Que o Divino Espírito Santo Nos conceda Sabedoria E discernimento Nas escolhas Oh Mestre Viva Jesus Cristo Viva Viva Jesus Eucarístico Viva Até o próximo Cristo Evangeliza O que é que ser compreendido